Música Toma remédio logo O que é que tem pra cá? Peraí, tem um negócio aqui na mesa E eu, hein? Um baile de porta abrindo? Aqui só com a chave Pena que a Clara não deixou tudo aberto, né? Só com a chave Finalmente! Médio, pega Vamos dar uma olhadinha Me arrependi de ter dado uma olhadinha Jura? Sério, ele já tá aqui O bichão já tá aqui Podemos encontrar com ele a qualquer momento Eu acho Alguma coisa? Não Acho melhor pegar aquela granada Melhor pegar a granada Que eu tô sentindo que eu vou precisar Ih, que é isso? Nossa Gente, eu tive a impressão de ter visto Alguém Na hora que eu abri a porta Talvez É, talvez tenha sido Porque eu abri a porta rápido demais Eu fiquei com impressão Nossa, não apareceu bastante Que tem alguém do meu lado Na hora que eu abri a porta Guardar a pólvora Guardar esse remédio Pega a granada E vamos embora A lua é excessa Eu vou deixar a lua apagada muito Entra aqui Passa pra cá E vamos lá Vou andando Devagar melhor Esse bicho Ele não enxerga Só escuta Olha ele aqui Vamos andando Vamos andando Vamos andando Vamos andando Vamos andando Com muita calma Com muito cuidado Pra não atrair o bicho ruim Vamos andando Vamos abrir aqui Essa porta Porta aberta Esse negócio aqui Já não tem mais utilidade Eu posso guardar também Peguei o mapa da delegacia Agora eu posso correr Pega uma lixa Se vira Vamos entrar aqui Dentro dessa porta O que que tem aqui Tem uma bomba Vamos precisar Pega o remédio Tábua Eu pego depois Isso aqui é uma porta Que eu vou precisar de chave Mais bomba Se não Aqui é o que ele vai pegar A máquina tá quebrada Meu filho Não tem como pegar doce não Tá vivo Tá vivo Tá vivo Vagabundo Ia pular em mim Tá viva Tô vivo Não sei Porque eu não vim Será mulher ou ser homem Olha o vagabundo Devia ter ficado Do lado de fora Tô aproveitando Tô fazendo a festa Enquanto o Tyrant Não está no meu pé Porque quando ele vier Eu tenho que tomar cuidado Com o cheiro que eu dou Olha o shot Guardar as minhas coisas Tem alguém aqui Eu ouvi Aqui eu tô segura Guarda isso Guarda isso Guarda remédio também É, tem essas coisas Deixa eu ver o que tem aqui dentro Óbora Mais manutenção de pistola Aqui dentro tem alguma coisa O que vai me revelar a fio Não tem nenhum Por agora Deixa eu voltar pra cá Só pra garantir Luz da pobre Tá pensando que eu sou besta Tá pensando que eu sou besta, hein? Jojo? Quem será que se chama Jojo aqui? Opa Nada Mais nada Aqui Primeira tarefa do novato A missão é destrancar a sua mesa A chave para os restantes Nas iniciais dos nossos nomes Insira as letras na ordem Das nossas mesas Tem duas trancas Um em cada lado da sua mesa Você precisa abrir as duas Basicamente a primeira tarefa Lembrar o nome dos seus colegas Mas você já deve ter percebido isso Não é verdade? Boa sorte, Leon Aliás Pode ser difícil fazer o Scott Dar uma resposta direta Tenente Deixa eu ver Esse aqui se chamava David Elliot Esse aqui New Então aqui é N E E D N E E D Esse lado aqui nós temos M R R R E E aqui Ué, aqui não tem? Ih, não tem o nome aqui Ah, tem sim G G R M Cadê o G? O E não tem G É G É G mesmo isso aqui É G Só se for assim Ah O que que tem aqui? O que que tem aqui? Combina Não tem como combinar Isso aqui só combina com a arma dele Nossa, eles iam fazer Uma festa pro Leon Mas aí aconteceu essa Desgraça, né? Essa tragédia Não deu Será que é um lugar tem, rapaz? Esse negócio? Deixa eu ver Turístico Não 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 Peguei aqui o negócio Tá, não é mesmo? Peguei Vamos lá pegar a arma dele A arma dele agora Deve ficar melhor Não Pronto A pistola do olho Ficou melhor Mas ela usa balas diferentes Deixa eu pegar essas madeiras Peguei as madeiras Esqueci de guardar a pólvora Deixa guardada Tá, buraco Pronto O que é que tem aqui em cima? Ai Eu vi Tem um ilustre Talvez essa aqui fosse a Rita Nossa, moleque Primeiro dia de trabalho Desse jeito Ai Ai Minha Nossa Ai Minha Nossa Tem zumbi aqui? Tem algum zumbi tomando banho? Não, não tem Aliás Toma banho Não Aqui Tá desligado Cadê a água? Ah Tá aqui Lava a roupa Pronto Opa Pera Tem gente aqui O jogo já tá salvando Isso não é um bom sinal Isso não tá me cheirando bem Aqui tem gato escondido Aqui tem coisa Eita Tinha me esquecido Isso Pronto Tá morto Pronto Tá liberado Munição Cofre portátil Ó Tem munição aqui Eu nem tinha visto Eu vou dar uma olhada lá em cima logo Vou dar uma olhada no terceiro andar Tem algum defunto aqui? Tem Nessa aqui eu não caio mais É um manequim Isso aqui eu me esqueci Opa Chave Ih O que foi isso? Ah Foi só eu mandar mesmo Folhito O que foi do David? Ninguém nunca limpou O porão aqui? Oh Como é que tu foi pra lá em cima, cara? Abrir Escojou alguém Já não gostei Jesus Eu vi o barulho de alguém Não, tá parecendo muito que tem alguém atrás de mim Ah, era isso Resume no livro Vou abrir logo essa porta Pronto Tá aberta Pronto, tá aberta Mais um mapa Isso aqui eu tenho Isso aqui eu tenho Do unicórnio eu tenho Irmãos Irmãos Peraí, deixa eu conferir se É uma balança Então o resto a gente chuta Era uma cobra no último Deixa aqui Eu pego já já Primeiro eu vou guardar Isso aqui que eu já tenho Não, não é pra resumir Não é pra olhar Não Pra abrir Que digo Pronto Agora é isso, isso, isto Pronto Pronto Peraí, por co... Ah, eu vim por aqui E aí Eu ia pegando a porta Errada Já tem o medalhão Do unicórnio Falta agora O da dama E do leão Pega Pega isso aqui Pega o medalhão Deixa eu abrir isso aqui O que que tem aqui? Hum, aqui é do leão Essa porta aqui tem como abrir? Não Não, só do lado de dentro Vim pra cá Eu vou salvar o jogo Aqui Guarda o medalhão Agora eu vou salvar Pronto, tudo salvo Bom pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado Não esquece de deixar aí o seu joinha Que é muito importante aqui pro canal Porque o YouTube tá divulgando o canal Pra mais gente conhecer Se você for novo por aqui Seja muito bem-vindo Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade E também compartilha o canal Com mais gente Com todo mundo que vocês conhecem Pra poder o canal tá crescendo cada vez mais Então chama aí todo mundo pra cá E pessoal Venha pro canal Conferir as novidades Porque o YouTube Pode não tá mandando notificação Pra todo mundo Então Se você não tá recebendo notificação Do canal Venha pra cá Ver se não teve novidade E você acabou perdendo Porque eu posto vídeo quase todos os dias Pessoal Bom Grande beijo Grande abraço E tchau pessoal